E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo de boas e se prevenindo contra o coronavírus, beleza galera? É isso aí, daquele jeitinho né, fazendo uso de água, sabão, balava as mãos né, fazendo uso de álcool em gel, álcool, qualquer porcento que vocês quiserem aí, e uso de máscara e evitando lugares tumultuados, beleza galera? Cuidado com as farrinhas aí, com as festinhas, vamos se prevenir, vamos se cuidar, beleza galera? Então é isso aí, recado dado, então vamos aqui a nossa jogatina, beleza galera? E mais uma vez, nós vamos aqui de Playstation 1, no meu emulation, Beleza galera? Usando aqui o emulador EmuHaden, que é um emuladorzinho muito bom, que eu gosto, pra rodar direto do CD no computador, e acho muito bom esse emulador. Então é isso, deixa eu agilizar aqui, cadê? O controle aqui já tá no jeito, Então beleza, então é isso galera, vamos iniciar aqui a nossa emulation do Playstation 1, e vamos de Marvel vs Capcom, versão Playstation 1. Então vamos lá, deixa eu iniciar aqui o emulador, e vamos que vamos. Vamos ver a introdução do jogo. Marvel vs Capcom Então é isso aí, vamos ver aqui o que que nós mexe nos Optimus. Hum, só tá com duas estrelinhas, vamos colocar quatro pra ficar médio, e é isso aí. Deixa eu ver o que que mais nós muda aqui. Velocidade, é, tem que colocar mais um. Eu já conheço esse jogo, e eu sei que quando é uma só estrelinha na velocidade ali, ainda fica um pouco lento. Então é isso, vamos que vamos. Toda hora vai ser Loan Jing, porque é a versão de Playstation 1, então já viu né, tem Loan Jing aqui a todo momento. Deixa eu ver se é pra ajudar. Vou colocar esse Mega Man, né, não. Spider Man, não. Vou colocar o Gambit. Pra ajudar nos especiais. O Gambit tira mais life, né. Então é isso galera, Marvel vs Capcom, do Playstation 1. E aí E aí E aí Merda! Toma também! Chato! Fala, rapaz! Fala, rapaz! Você ganha! Vem! Galera, acho que muitos já sabem aí que as versões de jogos de fliperama, de arcade convertido para o Play 2, fica bom, mas não fica melhor do que as versões de Sega Saturn Dreamcast. Então assim, eu gosto desse jogo, eu gosto, mas acho bem melhor de jogar, a jogabilidade flui muito melhor no Sega Saturn Dreamcast. Mas como a gente está fazendo aqui uma coleção de jogos de luta aqui da nossa maratona, Hashtag Desafio Reina Hybe Vai lá, rapaz! Vai lá, rapaz! Fica bom! Toma! Fala, rapaz! Fala, rapaz! Não! É o outro mesmo, mas está bom. Fala! 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 Então é isso Tranquilo até agora né Esse jogo não é tão difícil assim não É assim, a gente tá jogando nível médio Então o nível médio desse jogo é um pouco tranquilo Pra o jogo dar uma certa adrenalina Teria que colocar no hard Mas aí é perigoso você ficar enganchado Num lugar só aqui Aí é foda Opa Caraca Vai lá rapaz Hum Toma mais um Toma mais um Pra finalizar Isso aí O que eu acho legal nesse jogo é assim É A quantidade de animação na tela né As cores Os movimentos e tal É legal Aí Tô falando Vai lá atentado Toma 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 Ê! Toma! Ê! Caraca! Tá bom, mas vai morrer agora, filhote! Vacilei ali, porque eu tentei fazer o meu especial antes do dele. Toma! Isso aí! Essa jogatina aqui não vai demorar muito não, galera. Porque esse jogo não é tão difícil, são poucos desafios. Já tá praticamente quase acabando já. Como eu disse, esse jogo no médio não é tão apelão, quanto outras versões. Ele é um pouco mais tranquilo. Então nesse jogo aqui vocês não vão me ver estressado aqui, perturbado não. Tchau! 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 Tem um resultado especial ali pra emendar Olha lá Eee filho Toma Ah não emendou não? Que merda Hum Escapou de uma emendada ali, senão eu tinha morrido Uhum Tchau 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 Vacilou toma especial. É porque esse jogo aqui galera, eu já conheço a manha desse jogo. Olha lá, eu já peguei a manha quando o pessoal abre a guarda da defesa, não defende. E o pessoal fala o computador. Aí pro jogo ficar legal tem que ser realmente duas pessoas viciadas. Pra que a borracha fica legal, porque o computador eu já sei quando ele dá os vacilos dele. Olha lá, fica parado, sem fazer nada, toma especial na função né. É, então é isso. A cara do Zeng F. É massa. Morreu. Ah perturbado, sai para lá. rapa, tu quer o que aqui? ó, morreu vai lá rapaz cara chato, fica na cola caraca o bicho ainda pegou ainda vacilei era pra ter caído no especial vamo lá 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 tranquilo tá certo de ter uns colegues que gosta de me ver nervoso aqui nos nos jogos mas Nessa jogatina aqui, não vou ficar nervoso não, porque já peguei a manha desse jogo. Aqui é com o lado que eu dou um vacilinho, mas é... Mas eu já tenho a manha desse jogo, já. Esse daqui é o único que rouba mais, mas mesmo assim, hein. Quando dá certo aqui, tem uma manha que funciona aqui, que é tranquilo. Quando a manha, pega, né. E aí, vai ficar nessa. Pior que ficou mesmo. Primeiro que continue do jogo? Ah não, foi a primeira luta ainda, não tem outra. Não, é o primeiro que continue do jogo mesmo. Mas tá valendo. Isso aí, vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Tem uma manha que faz nesse maluco aqui, que resolve o problema. Ó lá, aí só fica nessa. Não, não tem uma manha que faz. Ah, foi... Vá lá! Ai, de novo não! Ai, de novo! Pronto, agora aqui já vai resolver o problema. Eu acho, né? Agora a gente resolve. Pronto, agora aqui já vai! Vá lá! 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 Pronto, e era isso Acabou-se Então é isso aí galera Marvel vs Capcom Marvel vs Capcom 1 Do Playstation 1 Então é isso aí, mais um joguinho Concluído aí, vamos ver aí o finalzinho do jogo É só o último chefão mesmo que é mais apelão Mais chato, mas Tem uma manha né, ficar enchendo especial E tacando especial na cara dele Essa que é a manha Aí Tô falando Então é isso aí galera Mais um joguinho concluído aí na nossa maratona do hashtag Desafio Vena Vibe Se você gostou já deixa aí o seu like aí Se não for inscrito no canal Se inscreva Pra acompanhar nossas jogatinas aí Clica no sininho Pra receber notificações de novos vídeos Que vai rolar aí E divulga pros amigos aí Pros colegas que curtem né Esses games antigos Games retro De repente algum amigo aí Pode Gostar de relembrar essas lutinhas aí Então esteja compartilhando aí Com seus colegas aí Beleza galera? Então é isso Aí os créditos aí E tal Momento retrô Nesse finalzinho Desse jogo né Relembra aí Os velhos tempos Esse jogo não é tão difícil não É um joguinho que rapidinho A gente pega a manha Então é isso galera Mais um joguinho aí Na nossa maratona Mais um joguinho concluído Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Pra todos vocês E até o próximo vídeo Falou? Tchau!